Fala aí bando de nubes. Nem sei se pronuncia nubes, né? Então, não deu certo com o Google Chrome. A gente vai vir aqui e procurar extensões. A gente vem no configurações e extensões. Vai ver se tem alguma coisa aqui sobre HAL 123 ou qualquer outro programa aí que não seja desejável, entendeu? Que você não queira, que está vendo que está atrapalhando a sua barra de pesquisa aí. Você pode vir aqui, olha, de cheirinho e remover do Google Chrome. Agora, tirando aqui, a gente vem aqui, configurações. Volta para configurações. A gente foi em extensões, vamos para configurações. Aqui, a gente tem aparência, inicialização, abrir na página nova guia, continuar de onde eu parei, etc. Mais uma opção. Mecanismo de pesquisa. Mecanismo de pesquisa, qualquer coisa que está no seu computador, qualquer programa, sempre vai acabar instalando alguma coisa na sua barra de pesquisa. Com o seu consentimento, sua falta de atenção. Então, gerenciar mecanismo de pesquisa. Vai ter HAL 123, se tiver, tá? Então, pô, tira. E outros aí diversos. Deixa sempre Google Chrome Padrão, se for de desejo seu, que provavelmente deve ser. Então, vai lá. Só configura aqui, concluído. Acabou, beleza? Não deu certo? Formato do seu PC. Tchau.